Salve família, tamo junto, tamo misturado. Ração feita com carcaça de frango podre. Inacreditável, mas é isso mesmo que eu vou te falar no vídeo de hoje. Notícia recente, eu vou te falar o que foi descoberto semana passada. Que rações estavam sendo feitas com carcaça de frango podre. Isso é inacreditável, a gente está em 2022 e ainda acontece isso com a ração que a gente dá para os nossos pets. Para a ração que a gente dá para os nossos animais, vou te revelar tudo no vídeo de hoje. Por isso que é importante que tu compartilhe esse vídeo com todo mundo. Deixa aquele like, porque a gente não é patrocinado para poder trazer sempre a verdade para você. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo importante chegando. Eu tenho que te manter alerta de tudo e tu não vai querer perder nenhum super vídeo. E também não deixa de ver esse vídeo aqui. Rações que foram reprovadas em teste de laboratório em alguns quesitos. Sabe aquele sonho que todo mundo tem de levar uma ração e analisar no laboratório? Pois então, olha esse vídeo que tu vai ver o que eles descobriram lá. Então família, semana passada, uma inscrita aqui do canal, que também me acompanha no Instagram. Aproveita e me acompanha lá também, que tem os stories, que tem postagens super legais. Ela me mandou uma mensagem. A inscrita é Camina Taxa. Ela me marcou numa notícia. E qual era a notícia? Agora eu vou te falar fatos. Eu vou te mostrar imagens do que aconteceu. A prefeitura de São Leopoldo interditou. Isso mesmo, interditou um local onde era processada a carcaça de frango. E por que foi interditada? Porque ela estava irregular, inadequada e era sem procedência. E o principal de tudo, não havia condições sanitárias alguma. A carcaça estava podre. Um cheiro horrível. E eu vou te mostrar agora as imagens. Olha! Essas carcaças que tu acabou de ver, estavam em estado de putrefação. Os fiscais, a polícia, quando verificou, ficaram horrorizados. Eles não acreditaram no que eles viram. Exatamente. Um mau cheiro terrível. E o pior de tudo, essas carcaças seriam processadas para virar farinha. Que era destinada a quê? A uma empresa de ração. Isso mesmo. É inacreditável ou não é? Por isso que é importante tu compartilhar, deixar like, 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 para a gente te manter sempre informado do que acontece. A polícia disse, não sou eu que estou falando, está investigando que a empresa processava essa carcaça podre e vendia para a indústria de ração. Pronto, falei. Uma situação complicadíssima. E tu deve estar te perguntando agora, professor, qual é essa ração afinal que utilizava essa carcaça podre, essa farinha feita com carcaça podre de frango? Isso está sobre investigação e ainda não foi revelado. Mas eu estou de olho nessa notícia e assim que eu souber, eu vou fazer um vídeo te informando. Por isso que é importante tu te inscrever para não perder nenhum desses vídeos que estão vindo no canal. Professor, e o que aconteceu com o dono dessa empresa? Ele foi encaminhado à delegacia e vai responder por crime ambiental e crime contra a segurança pública. E o detalhe disso tudo, houve uma denúncia, porque havia um mau cheiro e também uma denúncia contra maus tratos de cães. Então a polícia foi investigar e acabou descobrindo isso tudo. Por isso que a gente tem que estar sempre atento ao que dá para os nossos cães, para os nossos gatos, para qualquer pet que você tenha. Às vezes o cachorro não quer comer de jeito nenhum a ração. Pode ser que ele esteja doente, que ele perdeu o apetite, daí você tem que levar no veterinário. Mas pode ser que a ração piorou. Nunca esquece, o olfato do cachorro é fabuloso. E ele percebe quando a ração piora, quando muda os ingredientes e principalmente quando a palatabilidade dessa ração cai. E daí eu fico me perguntando, a gente paga um horror pela ração. Seja ração de gato, ração de cachorro, seja ração de qualquer pet. Até a ração animal para gado, para bovino, para equino, está o olho da cara. Daí tu compra uma ração pensando que tu está dando o melhor para o teu pet, para o teu cão, para o teu cachorro. E tu te pega e tu vê uma notícia como essa. O que que tu pensa? Que nem mesmo na ração a gente pode confiar 100%. A gente pensa que está dando o melhor, mas na verdade a gente tem que estar sempre de olho. Por isso que eu bato sempre na tecla. Quando tu achar que a ração que tu dá para o teu cão, para o teu gato, para o teu pet piorou, você vai e troca de ração. Porque as empresas estão sempre mudando os ingredientes, usando os eventuais substitutos. E às vezes utilizam também uma matéria-prima de menor qualidade. Por quê? Para baratear a ração. Muitas empresas investem no lançamento, colocam ela top de linha, o pessoal compra, gosta, de repente ela começa a piorar. Quando vem alguma crise que a ração tem que subir muito, a matéria está escassa, os valores estão exorbitantes, eles podem comprar uma matéria-prima de menor qualidade. Daí o teu cachorro não quer comer e tu pensa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Porque muitas vezes foi a ração que piorou. E nós consumidores temos que ter a filosofia que a ração piorou, a gente vai e muda de ração. Estimação, somente o nosso pet, o nosso cão, o nosso gato. Pronto, falei! E o mesmo se aplica à loja de ração. Eu sempre defendi a compra das rações online, na loja como o Pet, como o Pet Love. E realmente eles têm bons preços. Mas ultimamente eu acho que eles têm errado na mão. Tem preço muito caro na Pet Love e na Pet, segundo a minha opinião de consumidor. E eu comprovei isso aqui nesse vídeo. Então, se tu compra em um lugar e esse lugar está aumentando, vai e compra em outro, que está fazendo mais barato. Se antigamente era um ótimo negócio tu comprar ração online, hoje tu para e pesquisa. Porque muitas vezes a ração, a loja do teu bairro, está vendendo uma ração muito mais barata do que na internet. Pronto, falei! E eu te mostrei esse vídeo e eu te aconselho que tu veja para te entender tudo o que eu estou falando e tudo o que está acontecendo no mercado pet. E eu quero saber de você. O que tu achou disso tudo? Não é muito ruim a gente pensar que está dando uma ração feita com farinha de carcaça podre de frango? É um absurdo ou não é? Comenta aqui a tua opinião o que tu acha disso tudo, porque é importante. E eu vou te pedir, compartilha esse vídeo, porque ele é de utilidade pública. Deixa o like para o canal poder trazer sempre a verdade para você. E não deixa de te inscrever, porque assim que eu souber a empresa que estava utilizando essa farinha oriunda da carcaça podre do frango, eu vou fazer um vídeo e vou te mostrar. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.